Pessoal, bom dia. Vamos trabalhar, pessoal. Cinco dias, faltam cinco dias para as eleições que vão mudar o panorama político do Brasil, né? Vão mudar. Isso aí, todo mundo sabe que as eleições municipais são um grande aperitivo e são um grande balizador do que vem, dois anos depois, no caso, a eleição de 2026, tá? A gente tá com grandes novidades, a gente tá com furo, a gente tá com equipe afiada. São duas pessoas em São Paulo, duas em Brasília, quatro pessoas aqui, a turma do backstage. Vamos botar para quebrar nessas eleições. A gente tá aqui, ó. Blog do Ricardo Antunes é o novo Insta. O Insta da gente foi derrubado, mas a gente já entrou com ação judicial. Mas, enquanto isso, eu quero os meus 110 mil seguidores. Vocês têm que avisar, eu só tenho que ir quase 6 mil, tá? Blog do Ricardo Antunes, arroba blog do Ricardo Antunes. E o novo site, ricardantunes.net, que esse ninguém derruba mais, tá? Esse ninguém derruba, tá fora do país. Eu quero ver derrubar. Um abraço, conto com vocês. Segue a gente, que vai ter coisa muito, muito, muito gostosa de ler. E só aqui, você sabe, a gente conta tudo pra você. Abraço!